Item de número 3, referente ao pedido de reconsideração interposto pela Companhia Energética de Alagoa, CEAL, em face da resolução homologatória número 2306 de 2017, que homologou o resultado do reajuste tarifário enorme de 2017, as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição TURG da recorrente. Relator, diretor André Peptoni. Na 36ª Reunião Público Ordinária, que foi realizada em 26 de setembro de 2017, esse colegiado, por unanimidade, homologou o reajuste tarifário da CEAL, que passou a vigorar a partir do dia 28 de setembro daquele ano. E a decisão foi consubstanciada na resolução homologatória 2306 de 2017, em conformado a CEAL protocolizou o pedido de reconsideração, no qual solicitou fossem reconsideradas as decisões de diferir os valores decorrentes da flexibilização da parcela B e das perdas não técnicas, para utilizar no processo tarifário seguinte, atualizado pela SELIC, tal como determinado pelo artigo 6º da resolução homologatória 2306 de 2017. e fixar a cobertura tarifária para os dispêndios com transporte, rede básica e rede básica fronteira, para incluir a alegada diferença de R$ 29.694.825. Em 26 de outubro de 2017, o processo foi distribuído por sorteio público a esta relatoria e o relatório. Procuradoria. Aqui não tem um parecer da Procuradoria, mas o pedido, na verdade, basicamente questiona a questão do diferimento do valor de R$ 103 milhões referente aos valores da parcela B e perdas não técnicas. A análise aqui é basicamente discricionária, então não haveria uma questão jurídica a ser apreciada pela Procuradoria. Bom, no que diz respeito à tempestividade, nós temos que a resolução homologatória decorre de decisão em única instância e foi publicada em 28 de setembro, portanto, uma quinta-feira do ano de 2017. E, dessa forma, o prazo recursal, então, iniciou a sua vigência a partir do dia 29, que foi uma sexta-feira, e terminou o dia 8 de outubro, um domingo, dia não útil. Esse fato prorrogou o prazo final para o primeiro dia útil seguinte, dia 9 de outubro, que é uma segunda-feira. E verifica-se que a recorrente interpôs a petição recursal em 6 de outubro, na sexta-feira, sendo, pois, o recurso tempestivo. Assim, preenchidos os requisitos formais, tempestividade, legitimidade, interesse, merece conhecimento o pedido de reconsideração interposto. Quanto ao mérito, no pedido de reconsideração, a CEAU argumentou que os valores decorrentes da flexibilização da parcela B e das perdas não técnicas eram necessários para permitir o equilíbrio econômico da concessão, tal como definido pelo Ministério de Minas e Energia, na portaria 388, de 2016, com redação dada pela portaria 346, de 2017. Sustentou que, mesmo que determinada a utilização dos montantes atualizados pela taxa Selic no processo tarifário subsequente, ainda assim, a concessão estará novamente desequilibrada até que haja o reconhecimento desse valor. Observa-se, todavia, que a decisão adotada atendeu, simultaneamente, tanto o objetivo da portaria 346, de 2017, quanto as condições de imunicidade tarifária necessárias à prestação do serviço público adequado, nos termos do parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 8987, de 95. Frisa-se, senhores diretores, que o artigo 9º do anexo da portaria do Ministério 388, de 2016, com a redação dada pela portaria do Ministério 346, de 2017, abaixo, determina a flexibilização de parâmetros regulatórios para permitir o equilíbrio econômico da concessão a ser licitada e não o equilíbrio financeiro da prestação temporária do serviço público de distribuição de energia elétrica desempenhado pela recorrente. Com efeito, ao homologar R$ 113.562.362,10, referente ao diferimento dos valores da parcela B e das perdas não técnicas, e determinar sua utilização no processo tarifário seguinte, atualizado pela taxa Selic, o artigo 6 da resolução homologatória 2306, de 2017, garante o equilíbrio econômico da concessão a ser licitada, nos termos do artigo 8 da Lei nº 12.783, de 2013. Pondera-se ainda que o processo tarifário de 2017 da SEAL foi impactado por componentes financeiros de 2017 e retirada de componentes financeiros negativos no processo anterior. Assim, para evitar grandes variações tarifárias, positivas ou negativas, aquele efeito escada, entre os processos tarifários, a diretoria colegiada decidiu, então, realizar o diferimento para estabilizar as tarifas com modicidade tarifária. Quanto ao questionamento da SEAL relativo ao valor fixado para cobertura para os cursos de transmissão da rede básica e da rede básica fronteira, registra-se que, nos cálculos tarifários, foi considerado que haverá redução da tarifa de uso do sistema de transmissão, a TURG, em julho de 2018, quando deixará de viger o componente associado ao déficit de arrecadação ocorrido entre 1º de julho e 1º de setembro de 2017, como regulamentado pela Resolução Normativa 762 de 2017. Acresce-se que qualquer diferença entre o montante fixado como cobertura tarifária e aquele efetivamente dispendido pela SEAL serão regularmente apurados pela CVA, rede básica, no próximo processo tarifário, conforme estabelece o submódulo 4.2.A da CVA dos procedimentos de regulação tarifária pro RET. Dessa maneira, deve-se indeferir os pedidos apresentados pela PSEAL no pedido de reconsideração interposto. Assim, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.27.07.2017.01, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela SEAL em face da resolução homologatória 2.306 e no mérito negar-lhe provimento para manter a decisão. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela companhia energética de Alagoas, SEAL, em face da resolução homologatória 2.306 de 26 de setembro de 2017 e no mérito negar-lhe provimento para manter a decisão recorrida. Próximo item.